E aí pessoal, beleza? Estamos no Fordão aqui hoje Vamos buscar as pedras, as lajes, as pedras pra fazer forro No piso, no chão, vou mostrar pra vocês mais na frente Nós agarramos aqui, jogamos a areia aí, como vocês podem ver E eu levantei com a samba pra dar peso, mas mesmo assim não subiu E o local aqui é muito escorregadio, como vocês podem ver Se vacilar aqui, a gente chila a parte de baixo Como vocês podem ver, o lugar que eu joguei a areia ali Aí eu levantei com a samba aí pra dar peso Não dá pra voltar embaixo pra embalar, porque tem essa valazinha aí E corre de quebrão com o meu, eu já agarrei um pouco aqui embaixo Então, essa parte aí tá mais firme, só que não tem como embalar por causa dessa vala E se enchear pra parte de baixo, é perigoso Cai lá embaixo Então, é daqui pra cima Vou subir com a caçamba alta, não tem perigo de pegar nas árvores O menino até deu uma raspada aí, eu vou mostrar pra vocês também Aí, aí, aqui deu uma raspada aí pra jogarem Quase acabaram de virar lá, eu não agarrei Aí pessoal, essas aí as pedras É, como você disse, a gente vai subir com o caminhão do tipo de um trilho de burro mesmo No meio do mato Aí vem buscar 40 metros dessas pedras aí Essas pedras que colocam no curral Faz calçamento, o caminhão tá lá A gente vai virar ele, subir de frente e volta de ré Olha o paredão Mostra pra vocês como ficou em cima do caminhão Aí É, tem 40 metros de pedra aí E tá pesado Agora a gente vai voltar de ré E descer de frente Porque Tem como virar ele aqui não Aqui pessoal, a gente já vai começar a descer de frente E descer aqui até chegar lá na BR É um pouco longe É Vou jogar nele a segunda reduzida aqui E Vou deixar descer Pode ver que a estrada Não tem, né Mato puro É Aqui foi Feito na mão Então pode ver que foi mais ou menos assim Do jeito que fiz, ficou E A parte de baixo é isso Se afundar aí O caminhão vai embora Mas Graças a Deus vai dar certo O difícil foi subir Subiu Descer é mais fácil E tá pesado 40 metros dessa pedra aí Nada, nada Aí deve dar umas 10 toneladas mais ou menos Ou mais Num caminhãozinho em toco Num local desse aqui E Como vocês podem ver Tá bem ruim O caminho E Tem alguns lugares que tá afundando Passando esse lado direito na parte de baixo E afundar O risco de tombamento é grande Então Jogar mais do lado esquerdo Próximo A verjetação Pra não correr risco Tem alguns lugares que o piso tá bem desnivelado Então tem que passar bem devagar Pra não correr risco de quebrar Pinho de centro Quebrar uma mola Aqui eu garrei também na subida Mas eu voltei embaixo O menino deu uma raspada nas folhas Porque tá debaixo da árvore Aí Acabou que a gente subiu Queria mandar um abraço Pro meu amigo Evandro Do canal Ferreira Oliver Drone Mandar um abraço também Pra Graciela Do canal Hashtag Família Fernandes Um abraço Pro canal Marcos Vlog Mineiro Um abraço aí Marcão Um abraço também Pro Carlos Drone Se o pessoal Mantenha 381 Atualizado Pessoal Se inscreve no canal Dez Vai lá no canal Dez Dá uma visitada Beleza Continuar o vídeo Aqui pessoal Pode ver Uma baixada Uma baixada boa Aqui Até fazer uma casa Um local bacana Mesmo O meu medo É só que as pedras Aí em cima Porque se Cair Vem aqui Já veio Um menino Tirou um aqui Nós buscamos Um menino Quebrou E nós Buscou ela Aí Pessoal Isso aí é tudo Manual Tá É tudo manual Essas pedras Quebradas Manualmente E tem uns Ponteiros Vai batendo Vai batendo Trinca ela As grandes E Quando precisa De rachar Elas Ele Detona ela A detonação É o seguinte Ele coloca Pólvora Dentro do Faz os buraquinhos Colocam as pólvora E Dá um impacto Só trinca Não dá barulho Não dá barulho Não dá nada Não voa Fagulha de pedra Nem nada Só dá uma trincada Na pedra Aí o resto Ele vai e faz O ponteiro É esses Quarenta metros Aí Uma semana Pra ele fazer Tudo é a base da mão Pra carregar o caminhão Também foi a base da mão É o rapaz Que faz as pedras E um outro Que foi comigo Aí foi empilhando Se eu não me engano Tá com Duzentas e sessenta Pedras Aí por cima Duzentas e sessenta Ou duzentos e noventa Eu Tô na dúvida Agora Qual a quantidade Que tá aí Aí pessoal Pode ver Como é que é É O acesso No meio do mato Tem estrada Não tem laminado Não tem nada E máquina Nunca teve uma máquina Aí Dizem que vão pedir Pra passar uma máquina Aí Já veio dois Meninos Buscar pedra aqui E os dois Afundou O caminhão Lá em cima Um nós passamos Próximo E o outro Nós não chegou No local Que ela afundou Não Nós pegamos As pedras Que estavam antes Pra frente Lá tem mais Tem lugar lá Ainda que dá Quase um quilômetro Ainda que roda Lá pra cima Aqui pessoal O lugar que eu Garrei Na subida Como vocês viram Descendo De boa Daqui a pouco A gente chega Lá no asfalto Lá na BR Pessoal Como ele é reduzido E é um caminhão Bem reduzido Mesmo Rapei Nela segunda Reduzida E deixei E descer Descendo Bem tranquilo Aqui eu adiantei O vídeo Um pouquinho Porque senão Ia ficar muito grande Mas E tá bem lenta Tá descendo A 5 por hora Mais ou menos Essa parte Aqui também Até fica Veaco Aqui Um pouco Aqui embaixo Que tem Um buraco E o risco Mas Graças a Deus Descendo Chegar Na baixada Pouco Na frente Aqui tá BR E Já passou O perigo Agora daqui Pra lá Agora é só Alegria Chegar Na BR 381 Pode ver Que tem uns Carro Passando Lá embaixo Pessoal Pra quem não sabe Aqui Isso é 381 Próximo Trevo Que entra Pra Cachoeira Do Vale Tem uma entrada Aqui Que vai Pra essa pedreirazinha Aí Local Pode ver Que é De difícil Acesso Mas É um local Bem gostoso Pra trabalhar Eu gosto Assim pessoal Doas adrenalina A gente trabalha Com segurança E É assim Que a gente Aprende Gosto muito De trabalhar Com caminhão Velho Caminhão Mais antigo E máquinas Mas Esse caminhão Novo é bom? É Tem muita Tecnologia Mas o problema Que os caminhões Novos Não ensinam Igual os antigos Os antigos A gente Eles domina A gente A gente Domina eles Então é O aprendizado Aí Vou levar Essa carga De pedra Pro cliente Vai ficar Todo feliz Parece que tem Mais duas Pra sair Pra lá Uma de 50 Essa de 40 Ia vir 50 metros Mas O acesso A gente ficou Com medo Porque tava Afundando Vai vir Mais duas Uma de 50 E uma de 60 Pra recuperar Os 10 metros Bom pessoal Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Até o próximo vídeo Se inscreve no canal Comenta Compartilha E Aqui pessoal Chegou na 381 Vou encerrar O vídeo Por aqui E mais uma vez Se inscreve no canal Comenta E compartilha Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau